Metaleiros de plantão, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Lado B do Metal, nova série aí, terceiro capítulo, tá? Vão ser vários. Picture Disc, a série. Espero que gostem, vão ser sempre três pictures em cada episódio, curto, forte, contundente e direto, bem espontâneo, com todo o carinho aí pra vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? Ótima noite aqui de Brasília, frio, friozinho agradável, espero que todos estejam aí com saúde e continuem ativando o sininho, compartilhando o canal com os amigos aí que a gente tá bem feliz, tá bom? Então vamos aí a dar o início, como eu sempre falo, muito espontâneo, né? Eu pego ali, não fico escolhendo nada, o primeiro que eu peguei hoje foi esse petardo aqui, vamos lá, espero que não grave algum episódio repetido, né? Tem que ter, na hora eu vou ter que lembrar, né? Tentar, mas eu sou muito bom de memória pra não pegar disco repetido aí, mas se passar, como eu falo, aqui não tem regras, aqui não tem, olha, a sequência é essa, enfim, é bem tranquilo, tá? O canal lá do Beio do Metal é mais pra divulgar aí a minha coleção com vocês, tá ok? E ajudá-los aí da melhor forma possível, o que quiserem aí pode me perguntar, passar uma mensagem que eu ajudo onde conseguir tal edição, enfim, a gente tá aqui pra ajudar, tá bom? Não só pra nós, pra vocês também adquirirem o tão sonhado disco, tá? We Have Arrived, simplesmente ele mesmo, Dark Angel, esse picture de disco aqui é simplesmente matador, é um disco fantástico e essa versão aqui eu posso falar, essa versão aqui, eu acho que vocês já chegaram a ver algum pé em alguma cobra, cobra andando com o pé, vocês vão ver, vocês vão ver agora, porque esse disco aqui é tão raro quanto, tá? Esse picture de disco aqui é muito, mas muito raro mesmo, faz muitos anos que eu tenho ele, nossa, esse disco aqui é bem legal, olha aí, ó, We Have Arrived, a versão picture de disco, e o mais legal dele é, além de ser uma edição super limitada, bem difícil de achar, deu muito trabalho na época pra conseguir esse picture, ele vem uma capa, ó, que é legal, ó, deixa eu tirar aqui pra andar reflexo aí na câmera, na lente, ó, olha aí, uma capa, ó, tá vendo aqui? Bota o picture aqui dentro, olha aí o visual dos caras aí, ó, fantástico, né? Ok, pessoal, vamos lá, dar sequência aí, com episódios bem legais, feito com bastante carinho, olha aí, uma banda alemã, de muito peso, e esse é legal, ó, Rengold, capa encerada, se vocês olharem o brilho aí, grande Grave Digger, mas o legal desse picture aqui, é que ele tem capa, né, a gente pensa que é um vinilzão preto, quando a gente olha, ó, ó, que legal, versão belíssima, do Rengold, em picture disc, essa foto é muito legal, do Chris Butterdown, com esse machado aqui, ficou bem sinistra, né, esse lado B aqui, do picture, ok, pessoal, vamos lá, O terceiro e último, o grande e fabuloso Abigail, King Diamond, extraordinário, versão picture disc da Metal Blade, olha aí, belíssimo disco, então, nada melhor, que criar os episódios da série Picture Disc, como é o meu formato preferido, bem legal, né, espero que gostem, ótima noite aí, até a próxima, Heavy Metal Fucking Rules, e aí, que voce, é, é,